Boa tarde, esse é mais um programa da Arroba Nayaronex. Hoje eu estou aqui com um convidado, um grande amigo de longa data, senhor Yuri Stokko. E Yuri que além de ator, cantor, gigolô, ele é também corredor. Não corredor de passar, corredor atleta, é. E Yuri me conta, como foi sua última maratona? Tá. Primeiramente, boa tarde a todos. Tá sujo aqui, né? Tá. Limpô. Primeiramente, boa tarde a todos para o programa da Arroba Nayaronex. Foi, assim, uma experiência muito gratificante pra mim, como ator, como pessoa, dentro do meu íntimo, participar da maratona no Rio de Janeiro, em pleno corredor da morte. Porque, assim, era tiroteiro, era bala voando pra todo quanto é lado. Por quê? Mas, assim, eu tinha que correr. Eu tinha que correr, eu corri 15 metros, consegui desviar do tiro de um 762 e permaneci vivo. Você fugiu do Zé Pequeno? Zé Pequeno, isso mesmo. Foi ele que disparou o primeiro tiro, ele matou dois meliantes que estavam correndo ao meu lado, competindo comigo. E eu consegui chegar vivo. Vivo cheguei, aqui estou, com a prova. Eu só não vou tirar o óculos, porque, realmente, ele ainda me procura, minha identidade tem que ser um pouco preservada. Na verdade, o senhor Yuri Stokov levou um tiro no olho e perdeu o olho. Sim, amigos, é a realidade cruel do nosso Brasil. Verdade, mas não conta isso, porque, assim, o meu book ainda está na agência, e eu tenho os dois olhos, eu ainda não tirei as fotos novas, porque o meu book deu o caolho, mas ganhei, ganhei a maratona dos 15 metros, de tiro de 762, ali no Rio de Janeiro. Prazer participar da entrevista. Isso é muito importante, a gente, com licença, estou falando. Gente, ó, dois, dois... Deixa eu terminar a entrevista agora, um bate-bola rápido. É, o meu contato, bate-bola, bate-bola. E Yuri Stokov, por Yuri Stokov? Três pontinhos. Quem é Yuri Namaiti? Me acha, bicha. E essa foi a entrevista com o Yuri Stokov. Yuri, dê um recado para seus fãs. É... Obrigada, meu querido. Até a próxima, meus queridos telespectadores. Um beijo no coração. Comê, comê.